E finalmente eu consegui um smartphone da Nokia. Eu tenho certeza que muita gente não conhece esse parede aqui. Nem eu conhecia, mas pra quem ainda não conhece, esse daqui é o Nokia G21. Um smartphone de entrada aí da Nokia, né? Como eu já falei. E inclusive esse daqui é meu primeiro contato com um smartphone da Nokia. A última vez que eu tive um celular dessa marca, não era nem Android ainda, entendeu? Era aquele smartphonezinho bem antigo. Então bora ver se esse parede aqui tem alguma qualidade, se pode valer a pena ou não agora pra 2024. Então, bora simbora. E pra começar, eu vou mostrar mais em detalhes pra vocês o Nokia G21. Particularmente, eu achei ele até que um smartphone bonito. Apesar dele ser um aparelho todo em plástico, né? Aqui na parte traseira é plástico e o aro também é em plástico. Mas, até que eu achei ele bem bonito mesmo. Outra coisa que eu gostei nele é que a biometria é no botão lateral, no botão Power. Eu sinceramente acho bem melhor a biometria no botão Power do que biometria na tela. Apesar da boa aparência, ele é bem básico. Ele conta aqui com entrada de carregamento tipo C. Ele possui somente uma saída de som, né? Ele não possui som estéreo. Ele também tem uma entrada de fone de ouvido aqui, que é o P2 normalzinho. Isso é um ponto bem positivo. Porque eu sinceramente odeio aparelhos que não vêm com entrada P2. Além disso, ele possui aqui do outro lado o slot do SIM card, onde você pode colocar dois chips e um cartão de memória, que é bem positivo também. Apesar dele possuir uma memória de 128 GB, dá para você expandir ainda mais um pouco. Sua tela é uma IPS LCD de 6.5 polegadas com resolução somente HD. Inclusive, um dos pontos fortes da tela até é que ela possui uma taxa de atualização de até 90 Hz. Porém, o lado ruim é que você não tem como escolher a hora que você vai deixar em 60 ou em 90, né? Você pode escolher entre o modo padrão e o modo adaptável, né? No modo adaptável, o próprio aparelho vai escolher quando vai necessitar de maior taxa de atualização de tela e mudar sozinho. Eu particularmente preferia eu poder escolher, né? Quando eu coloco em 60 ou em 90. Mas eu não considero que a tela seja um problema desse aparelho aqui, principalmente se a gente comparar com outros aparelhos de entrada, né? Inclusive, eu testei, por exemplo, o Redmi 10, que eu achei uma das piores telas que eu já peguei, entendeu? Mas esse daqui, pelo menos em tela, está ok. As cores até que são boas, como ela é uma tela IPS, tem um bom ângulo de visualização. E a taxa de atualização também, sendo de 90 Hz, deixa um pouquinho melhor esse combo, né? E de ficha técnica, o que temos aqui é um chipset Unisoc Tiger 616. Inclusive, no aplicativo que eu sempre baixo aqui nos aparelhos, para ver esses dados técnicos e tudo mais, diz que é o 616. Porém, eu vi em outro site aí sobre ficha técnica e fala que é o 606. Mas eu vou tentar descobrir direitinho e caso esteja errado, não seja o 616, eu corrijo aí para vocês. Além disso, ele conta com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. A bateria dele possui 5050 mAh. Eu acho que eu nunca vi uma bateria com 5050 mAh. Mas já informo logo para vocês que é uma bateria muito boa. Nesse conjunto aqui, ela aguenta muito tempo. E mais um dado importante é que ele está na versão do Android 13. E agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do desempenho na prática, né? Para vocês terem uma noção da velocidade que é do aparelho para abrir os aplicativos e tudo mais. Aqui já foi. Aqui também, sai aqui. Deixa eu colocar aqui para nós ver mais vídeo aqui. Bora ver. Baixar. Ele até que não é tão lento quanto, por exemplo, o Moto E22. Porém, acontecem umas paradas muito estranhas nele quando você está jogando. Inclusive, assiste até o final que vocês vão ver como é que é para jogo. Eu acho que tem alguma coisa muito errada aqui com a otimização do aparelho. Porque nos aplicativos normais, como o Instagram e tudo mais, YouTube, funciona de uma maneira até que boa. Não é tão lento, entendeu? É ok. Na verdade, eu achei bem de boa. Eu testei o Moto E22 para esse tipo de coisa aqui. Ele já pena bastante. Mas o G21 aqui é tranquilo até. Mas na hora que você vai jogar, o trem fica bem sinistro. E vocês precisam ver isso. Porque caso você esteja querendo comprar um Nokia G21, é importante que você veja como é que ele vai sair nos jogos. E falando um pouco sobre suas câmeras, ele possui três câmeras na parte traseira. Sendo a principal de 50 megapixels, mais uma câmera macro de 2 megapixels, e mais uma também, um sensor de modo retrato de 2 megapixels. E sua câmera frontal possui somente 8 megapixels. Lembrando que todas as câmeras dele só gravam em até Full HD. E eu vou resumir aqui a história dessas câmeras para vocês. É ruim, entendeu? Todas são ruins. Não presta para nada. Eu não sei tirar uma foto de um documento. E ainda assim a foto vai sair ruim. Eu vou colocar umas imagens que eu tirei aí. Tanto com a câmera principal traseira, quanto com a câmera macro. Também com a câmera frontal. E um pouquinho de um videozinho também. Só para vocês terem noção do que eu estou falando. Mas, realmente, eu não gostei nem um pouco. A nitidez é ruim. O balanceamento de branco não é muito bom também. Contraste é ruim. Mano, estabilização de vídeo ruim. Então, sinceramente, para quem gosta de fotos, eu não aconselho esse aparelho aqui. Eu vou colocar para vocês verem aí. E só avisando que eu fiz essas fotos numa tarde que o dia estava praticamente perfeito. Então, essas câmeras ainda foram bem ajudadas. E agora eu estou aqui me gravando com a câmera frontal do Nokia G21. O som que você está ouvindo é direto do microfone dele também. E o que vocês acham da qualidade dessa imagem? Sinceramente, eu acho que deixa bastante a desejar. Inclusive, eu gostei mais da câmera do Moto E22 do que desse daqui. Mas, de desempenho, eu achei o G21 melhorzinho um pouco. Principalmente em uso de aplicativo básico, né? Mas, em câmera, mano. Pelo menos em fotos, o E22 é um pouco melhor. Esse daqui, tanto em foto quanto em vídeo, é tudo ruim. Sinceramente, eu não aconselho. Lembrando que aqui está muito bem iluminado. É a mesma iluminação que eu estou usando na gravação do vídeo desse aparelho aqui. Uma das poucas coisas que dá para falar que verdadeiramente é positiva nesse aparelho aqui é a sua bateria. Ela possui 5.050 mAh. E, pelo menos comigo, ela dura o dia inteiro aí com folga, entendeu? Eu passo mais de dia aí sem carregar o aparelho. Assim, claro que eu não uso direto, entendeu? Porque eu estou testando outros aparelhos também. Mas, ainda assim, quando eu pego para usar, de todos os que eu tenho aqui, ele é o que mais dura a bateria. Até porque os outros que eu estou testando aqui é um S21. E também o que eu estava testando antes, que era o S10e, que já saiu vídeo no canal e ele não é referência nenhuma em bateria, né? Mas o Nokia G21, realmente, para quem precisa de um celular que dure muita bateria, ele realmente atende bem. Mas, lembrando que se você quiser comprar usado, estiver pensando em comprar esse aparelho aqui, e for comprar usado, tem que perguntar para o vendedor se a bateria está boa, né? Porque um aparelho usado, a bateria já tem um certo desgaste. Esse que eu comprei aqui foi usado, mas a bateria dele está muito boa ainda. E agora, bora começar a fazer um testezinho de jogos aqui. Eu vou começar com esse aqui, que é bem levezinho, mas vou testar também uns mais pesados, para ver até onde esse cara aqui aguenta. Então, bora retornar aqui. Aqui. Isso daqui, como eu já esperava, roda perfeitamente bem. Para esse tipo de joguinho aqui, joguinho que as crianças gostam de jogar, né? Ele vai servir bem ainda. Mais jogos mais pesados, a gente vai descobrir agora ainda. Agora não, né? Daqui a pouco. Pera aí. Só jogar mais um pouquinho esse aqui, e eu vou trocar. E quase me esbagacei ali. Ah não, mano. Está vindo um carro de som nojento aqui. Eu vou cortar logo aqui, aproveitando que esse... Sem vergonha está passando aqui. Pera aí. Olha, já foi para longe. Meu Deus, me lasquei. Ah, mas estou vivo ainda. Mas é isso aí. Esse joguinho aqui, roda perfeitamente bem. Eita, de acha. E é isso aí. Bora testar outro. Como um aparelho desse aqui tem muita chance de ser comprado para uma criança, eu vou testar mais um jogo aqui, que inclusive, meu sobrinho jogava bastante. Eu sou extremamente ruim nesse jogo aqui, meu Deus do céu. Eita, de acha. Eita, 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 eita. Corre, corre. Eita, foi atropelado. Bora, 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 bora. Eu sou esse aqui, que está perdido aqui. Meu Deus, agora que eu morri. Pula de novo, pula, pula, pula. Ai, que jogo inojento, doido. É, conforme vocês puderam ver aí, roda, né? Agora, eu passar daqui... Aí é que está... Epa, 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 para aí, volta, volta. Já caí de novo. Ah, não, não quero jogar mais isso aqui, não. É, conforme vocês puderam ver, roda assim. Eu não vou conseguir passar dessa parte aqui. Ai, 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 me acertou. Quase foi dessa vez. Mas, é isso aí. Bora testar outro. E agora, bora testar aqui o COD Mobile. Essa daqui é a qualidade gráfica que ele pega, né? Só pega o gráfico no médio e o FPS no alto. Agora, eu estou gostando de jogar aqui o modo zumbi. Cadê o modo zumbi? Aqui. E não vê se esse aparelho aqui aguenta ou você vai ficar travando. Bora ver. Coloquei para iniciar. Já foi. Não foi? Oxi. Ah, não, eu não baixei o mapa. Não, deu. Só porque eu queria jogar no modo zumbi. Mas, bora aqui na partida por ranking, então. Só falta não ter baixado também. Ah, baixou. Então, bora nessa daqui mesmo, porque eu não baixei o mapa do modo zumbi. Cara, e a luz está muito forte, está aqui refletindo na tela. Vou ter que organizar melhor essas luzes aqui, que estão me incomodando, que eu estou vendo minha sombra ali. Mas, bora ver aqui se vai aguentar rodar esse negócio aqui. Está demorando. Deixa eu aumentar um pouco o volume. Deixa eu desligar um pouco esse ar-condicionado, que está fazendo barulho aqui. Eita, já acho. Balancei a câmera. Não vou cortar o vídeo, não. Bora seguir aqui. Bora ver. E esse quadradão aqui? Não ficava desse jeito, não. Será que está bugado? Não era assim que ficava, não, mano. Eita. Mas agora eu não estou com tempo para arrumar isso, não. Bora seguir assim mesmo. Mas essa é a primeira vez que eu jogo que está dessa forma aqui. E eu estou achando que isso aqui não é normal, não. Eita, de hoje. Eita, tomei na cara. Foi por causa desse mapa aí. Foi por causa desse mapa que está na minha frente. Atrapalhou minha visão aqui. Deixa eu ver se eu consigo matar alguém. Mas, sinceramente, eu estou achando que esse daqui não é normal, não. Acho que é defeito mesmo. Acho que é um bugzão vascado. Nenhum outro celular que eu peguei ficou desse jeito aqui até hoje. E eu estou sentindo aqui que está rodando liso aqui, mas... Vai, clica. Errei. Volta aqui. Volta aqui, safado. Ih, ainda pegou. Bora por aqui. Daqui costuma vir uns caras direto. Cadê eles? Estão aqui não, bora subir lá então. Não, bora entrar aqui. E o mapazão está ali. Não vou mentir que dá uma atrapalhada mesmo. Que fica chamando minha atenção nesse mapa aqui desse lado. Cadê os caras? Eita de acha. Matou. Vou jogar só mais um pouquinho aqui e vou parar. Mas, realmente, eu acho que isso daqui é um bug, viu? Não vou... Um bug. Não vou mentir, não. Eu acho que é. Cadê? Está aí que encobriu... Tem encobrido aqui o lugar que eu aperto na mira. Eita. Eita, eita. Eu vou morrer. Sai, sai, sai. Sai. Ah, me lasquei. Não estou falando. O mapa está atrapalhando. Deixa eu ir só mais uma vez aqui rapidão. Está atrapalhando, atrapalhando mesmo. Olha aqui, um sapato. Sai, sai, sai. Caralho, sai, sai daí, rapaz. Ah, nós ganhamos mesmo assim. E agora vamos testar aqui o Genshin Impact, tudo aqui. Mostrar o gráfico para vocês. Está tudo aqui no baixo, média, baixa, baixa. Deixa eu colocar aqui... Não, deixar assim mesmo. Deixa eu colocar aqui a 60 FPS. Ó, já está topado. E eu vou mostrar para vocês aqui o quanto esse celular roda bem. O Genshin Impact. Mano, olha isso aqui, doido. Que miséria é essa, maluco, doido. Acho que esse é o primeiro celular que eu pego. Que fica bugando tanto no Genshin Impact. E sinceramente, eu acho que não é falta de potência do processador para rodar. Eu acho que é má otimização mesmo. Porque o celular não está nem quase esquentando. Tu vê que não está tão travento. Por exemplo, igual o Moto E22. Estava travando mais, mas não ficou dando esses bugs aqui na tela, entendeu? Esse daqui eu acho que é uma má otimização louca do aparelho aqui. Olha. Porque eu já peguei outros aparelhos mais lentos, igual como eu falei, o Moto E22. Que não ficou dando essas loucuras. A mulher estava toda preta aqui, transparente. Sei lá. Meu Deus do céu. Quer ver o tanto que fica bonito aqui, ó. Esse daqui é um modo diferenciado. Caso você tenha um aparelho desse daí, coloque aí nos comentários se o seu fica desse jeito também, né? Que serve para ajudar quem está pensando em comprar, por exemplo. Porque às vezes é só o meu, né? Vai que está bugado. Está só um pouquinho assim. Mas dá para jogar, eu acho. Dá para jogar. Aqui é só você desenvolver um certo instinto de direção. Mais ou menos eu acho que o cara está ali, ó. Ei, errei. Espera aí. Agora eu vou acertar. Ó, está quase. É porque está muito longe. Por isso que não pegou da outra vez. Mas agora eu vou acertar. Bem daqui. Ali. Bem aqui que está. Errei. Ah, mas dá para ver pelo nomezinho, ó. O nomezinho fica... Dá para ver pelo nome, quer ver? Espera aí. Sai. Afasta. Deixa eu pegar a distância. Olha lá, ó. Cadê? Vai ficar preto, não? Olha lá. Dá para ver o nomezinho. Meu Deus. Sinceramente. Um aparelho desse daqui seria para uso básico do básico do básico mesmo, entendeu? Não dá para exigir nada de muito relevante, não. Coloca aí nos comentários se o seu também é desse jeito. Se dá esses bugs aqui. Ou se é só esse daqui que tem algum tipo de defeito, né? Porque como eu falei, eu comprei esse daqui usado. Pode ser isso. Mas eu nunca vi celular com esse defeito aqui, viu? Mas... Olha aí, acertei. Eu não falei que dava para acertar? Mas é isso aí. Então, para finalizar, se eu acho que vale a pena comprar um Nokia G21 agora em 2024, eu acho que depende muito do seu perfil. Assim, eu indicaria mais o sedato para uma criança, né? E comprar novo, se eu não me engano, eu vi uns dois aí, mas estavam mais de mil reais e eu acho que não vale a pena. Talvez você comprar usado, baratinho. Como eu comprei esse daqui, eu comprei usado, sem nenhuma marca de uso, né? Ele está bem conservado mesmo, a bateria está muito boa. De bateria, esse cara aqui é muito bom. Então, eu acho que seria mais indicado você dar para uma criança, ou talvez para um idoso que não fique mais tirando foto. Ou simplesmente um adulto que não goste de fazer quase nada no smartphone, a não ser ver as redes sociais, usar o WhatsApp e tudo mais. Ele vai dar para rodar alguns joguinhos leves, como eu falei para vocês aí, mas assim, não exige muito desempenho desse cara aqui. Isso daqui é um celular básico para uso básico, não tem para onde você correr e querer extrair mais desempenho desse cara aqui, não. Isso daqui é um celular básico para uso básico e é só isso, entendeu? E em relação à câmera também, para quem gosta de tirar uma fotinha ou gravar um vídeo de vez em quando, eu não indicaria. Não indicaria nem para você dar para sua mãe que gosta de tirar foto de plantinha, porque a foto das plantas dela vai ficar feia, entendeu? Então, eu não indicaria não. É só para aquele caso, assim, muito casual mesmo, que é simplesmente para bater uma foto por alguma necessidade básica e é isso. Para ser bonito, não vale muito a pena não, porque essa câmera aqui realmente é uma das piores que eu já usei, entendeu? Então, para finalizar aí, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixe sua opinião aí, se você tem um aparelho desse aí. Eu tenho certeza que vai aparecer um monte de gente que talvez comente que, ou sei lá, é magnífico. Igual o comentário no vídeo do meu Moto E22, o cara diz que roda Genshin Impact no Moto E22 e diz que não trava. Ah, meu Deus do céu. Ele faz milagre, então, esse cara, né? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e... Valeu!